Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Curitiba pra você. Curitiba que venceu ontem o Cuiabá pelo placar de 1x0, um gol do Aleph Manga. E nesse vídeo você vai ver quem foram os destaques do Curitiba nesta partida. Mas antes eu te convido, alô torcedor do Curitiba, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Coxa pra você. O atacante Aleph Manga desencantou na vitória do Curitiba por 1x0 sobre o Cuiabá ontem à noite. Na comemoração, ele colocou os dedos no ouvido em direção aos torcedores na arquibancada em tom de provocação. Manga vinha sendo criticado pela torcida, principalmente após o gol perdido na derrota para o Corinthians na rodada passada. Ele chegou a chorar no vestiário. O Curitiba teve outros destaques como o lateral Matheus Alexandre, o zagueiro Henrique, o Luciano Castan de bom desempenho, o egídio lateral esquerdo e também o volante Bernardo. O volante recém-contratado, Bruno Gomes, também foi um dos destaques. O volante estreou com a camisa coxa branca. Ele foi anunciado e regularizado na semana passada. Gomes entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Val, que saiu com uma indisposição e teve um bom desempenho. Mas o grande destaque foi realmente Aleph Manga. O atacante alviverde balançou as redes aos 39 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou a bobeira da zaga adversária e finalizou forte para abrir o placar. Manga não marcava desde 9 de junho diante do São Paulo. Ele chegou a 10 gols em 37 jogos na temporada, o terceiro no Brasileirão. O atleta segue no top 3 de artilharia do clube. Tá aí, esses foram os destaques da vitória do Curitiba sobre o Cuiabá por 1x0 na noite de ontem. Se você, torcedor do coxa, gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, peço a você, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Curitiba para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.